Bom dia a todos, a todas. É com muita alegria e satisfação que a gente inicia as atividades do segundo encontro Sergipano de História da Educação, com a temática Patrimônio Histórico Educacional e os desafios contemporâneos da pesquisa em História da Educação. Gostaríamos de saudar a todos os participantes, os palestrantes, conferencistas, coordenadores de mesa, a equipe organizadora e também os nossos ouvintes. Esse evento é uma iniciativa e organização do Grupo de Pesquisa em História da Educação, Memórias, Sujeitos, Saberes e Práticas Educativas, GPE de UFES, e do Grupo de Pesquisa História da Educação do Nordeste, GPEM Unite. Contamos também com apoio e participação da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade Tiradentes, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes, do Centro de Pesquisa, Documentação e Memória, do Colégio de Aplicação da UFES, da Sociedade Brasileira de História da Educação, da Academia Sergipana de Educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, da Associação Sergipana de Ciências e da Cátedra Marquês de Pombal, do Instituto Camões. Este evento, ele conta com a participação, com a coordenação geral do professor Joaquim Tavares da Conceição, que é da UFES, do professor Cristiano Ferronato, da UNIT, da professora Laísa Dias, da UNIT, e da professora Rízia Rodrigues, também, que é da UFES. Bom, nessa segunda edição do Oeste, nós pretendemos possibilitar a reflexão sobre as contribuições da História da Educação, divulgar as pesquisas e a produção em História da Educação de pesquisadores sergipanos, fortalecer e estimular intercâmbios, parcerias e interseções a nível nacional e internacional. O evento será realizado nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2022, em formato online. A temática Patrimônio Histórico Educacional e os Desafios Contemporâneos da Pesquisa em História da Educação apresenta-se como foco de reflexão, proposta para as conferências, as mesas redondas, a sessão especial, 10 eixos temáticos com apresentações de trabalhos e também lançamentos de livros. Nesta solenidade de abertura, contamos com representantes de entidades parceiras, das quais ressaltamos nosso agradecimento pelo apoio e presença neste dia. Portanto, gostaríamos de convidar para o seu pronunciamento a professora doutora Terciana Ângela Luquezzi, representante da Sociedade Brasileira de História da Educação. Bom dia a todos e todas, muito obrigada, Laísa, e ao cumprimentar a Laísa, quero cumprimentar em especial aqui o professor Joaquim Tavares da Conceição e o doutor Cristiano Ferronato, e cumprimentando ambos, dizer da alegria de estar participando desta abertura, desse segundo encontro sergipano de História da Educação, que traz nesta edição a abordagem de uma temática relevante, importante, muito consistente. Quero cumprimentar também as demais autoridades que estão aqui presentes, representando as nossas instituições, nossa colega, querida professora Rosalídia Teixeira Corrêa, da UMPED, do GT de História da Educação, também nosso colega, né, porque pesquisador do campo da História da Educação, professor Jorge Carvalho do Nascimento, e cumprimentar inevitavelmente o professor Esther, professor doutor José Fernandes de Lima, professor doutor Álvaro de Silva Lima, e também Paulo Roberto Boasorte, que são os coordenadores das instituições, dos programas de pós-graduação e das instituições que apoiam a realização desse evento. A Sociedade Brasileira de História da Educação se encontra em júbilo por estes eventos regionais extremamente importantes e que colocam em jogo a discussão pertinente de temas vinculados à história da educação. fortalecer os grupos de pesquisa, em especial estes que fazem parte, estão vinculados, estarão participando desse encontro, bem como tornar diferentes objetos de nossas investigações, temas de encontros como esse, são realmente elementos importantes. Como todos nós sabemos, o campo de pesquisa da história da educação tem se revelado muito vital nos últimos tempos e tem crescido por meio desse diálogo interdisciplinar, obviamente entre história e educação, mas também com a sociologia, a antropologia e tanto mais. Por meio desses diálogos, nós temos sido convidados à abordagem de diferentes objetos investigativos e também, ao fazermos essas abordagens, a ampliarmos nossos campos de análise a partir da mobilização de diferentes documentos. Ao fazê-lo, temos nos dado conta do quanto é importante não apenas constituir objetos investigativos, produzir todo um conjunto de estudos conceituais e categorias, mas é preciso também trabalhar no nosso campo investigativo com a preservação documental. Por esse motivo, é um motivo de júbilo que este evento traga essa temática do patrimônio histórico educativo para a discussão, em especial porque nós hoje somos convidados, e temos sido nos últimos anos, a fazermos um esforço não apenas de preservação de documentos, mas também de recolha desses documentos, de constituição de acervos, e a própria pandemia acabou por incentivar uma ação que nós já vínhamos desenvolvendo em diferentes lugares do país com um esforço de digitalização, de preservação, de guarda documental. E eu creio que vários desses acervos, por meio dos grupos de pesquisa, por meio de diferentes agentes e pesquisadores, vão ser apresentados ao longo desse encontro, porque a programação está muito rica, parabéns, professor Joaquim, professor Cristiano, e a todos os que estão envolvidos, nós sabemos que organizar um evento sempre dá muito trabalho, mas é muito significativo que esteja acontecendo, eu agradeço o convite, a deferência, de poder dirigir essas palavras, mas muito mais para exaltar e para agradecer por estarem organizando e por estarem fomentando um tema tão importante. Deixar meu abraço, em nome da sociedade, a todos os que estarão online participando das mesas, das conferências, logo na sequência, uma excelente conferência que segue, e agradecer e estimar que, do segundo, nós tenhamos muitos outros que venham na sequência para a realização desses encontros, e que nós possamos continuamente fortalecer o campo de pesquisa, mas também o campo do ensino, por meio daquilo que nós investigamos, iluminar as práticas e os processos escolares, assim como as políticas educacionais. Uma esperança de que o nosso Brasil esteja renovado e possa efetivamente pensar o campo educacional como um campo importante e central nas políticas de Estado. Então, parabéns a todos os que participam, a todos os que serão agregados a este evento, e muito obrigada. Muito obrigada, professora Terciane. Agora, convidamos para o seu pronunciamento a professora doutora Rosa Lídia Teixeira Correia, que é coordenadora do GT2, História da Educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Ouvintes aqui nesta abertura do evento, cumprimento os colegas da mesa, na pessoa da professora doutora Terciane Luquezzi, que é uma satisfação compartilhar esse momento com ela e os demais colegas. Cumprimento o professor Jorge Nascimento e, na sequência, em relação a ele também, por espaço de atuação e experiência de história da educação no Brasil, o professor Esther Nascimento, embora não esteja aqui presente, o professor Álvaro da Silva, Lima, o professor Paulo Roberto, o professor Joaquim, o professor Cristiano, pela organização do evento, a quem agradeço, aproveito para parabenizar pela iniciativa promissora, com já destacado aqui pela professora Terciane Luquezzi. Cumprimento os grupos de pesquisa, as instituições envolvidas, pela essa iniciativa promissora, que põe em perspectiva de avanço significativo no campo de história da educação o Sergipe, no âmbito do Nordeste como um todo, também, porque é uma iniciativa também que coloca em foco as pesquisas em história da educação realizadas no âmbito do Nordeste e aí também no seio, a partir do seio de Sergipe. Então, é um prazer enorme, é uma honra estar aqui e um prazer, antes de tudo, de representar os colegas associados do GT de História da Educação, do GT2, da Amped. Então, um prazer grande. Parabenizo e reitero as palavras já trazidas por Terciane sobre a temática do evento, que verso patrimônio histórico educativo. Eu penso que, para nós, é um desafio permanente e olhar com centralidade para essa questão do patrimônio histórico é um desafio, portanto, permanente e uma preocupação central, já que no âmbito dos patrimônios estão os arquivos, os arquivos com os quais nós, os arquivos aos quais nós acessamos necessários as nossas pesquisas, as nossas, o desafio de colocar também, de trazer também o imperativo de avançarmos para diferentes olhares a partir de diferentes objetos de estudo que os arquivos podem nos trazer, eles que nos colocam, nos põem interrogações permanentes, além disso, instam-nos a pensar em novos objetos, também reiterando aí o aspecto das possibilidades interdisciplinares de leitura dos novos objetos, outros que são portos para nós no cotidiano das pesquisas que desenvolvemos, tanto em nível individual quanto coletivo, do ponto de vista dos grupos, mas também através das teses e dissertações que orientamos. Então, preservar o patrimônio, ampliar essa preservação se torna fundamental, principalmente em relação aos arquivos escolares, que é também uma questão que se coloca para nós a todo momento, preservar o patrimônio, mas também através, fundamentalmente dos patrimônios, dos arquivos escolares que estão postos aí, no caso da região Nordeste, por todo o interior do Nordeste, com os quais a gente tem se deparado através dos estudos, de fontes que são trazidas, de estudos, de tese e dissertação e que nos enchem de possibilidades de análises permanentes. Então, a perspectiva inter e multidisciplinar se colocam, como já apontado aqui, de diálogo com a sociologia, com a antropologia e outras possibilidades interpretativas tão necessárias ao robustecimento do nosso campo de pesquisa, de nossa área de pesquisa. Então, eu parabenizo, reitero o prazer e a honra de estar aqui e poder acompanhar em alguns momentos que me for possível o mandamento dos trabalhos aqui trazidos em número significativo, considerando a bela programação posta para esses dias de trabalho. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Rosa Lídia. Convidamos agora para o seu pronunciamento o professor doutor Jorge Carvalho do Nascimento, que é membro da Academia Sergipana de Educação. Bom dia. Quero cumprimentar a todos que estão aqui nesta sala de abertura conosco, aos que estão acompanhando pelos demais canais nos quais o encontro está disponível, fazendo uma referência especial aos colegas professor doutor Joaquim Tavares da Conceição e ao colega professor doutor Cristiano Ferronato, principais responsáveis por este encontro que hoje se inicia. Para mim, que já estou mais na porta de saída que na porta de entrada das pesquisas em história da educação, é uma alegria muito grande perceber que pudemos nos reunir outra vez para um novo encontro, uma nova edição do Encontro Sergipano de História da Educação. A presença aqui hoje, tanto pessoalmente na condição de pesquisador como na condição de presidente da Academia Sergipana de Educação, que se dispôs a apoiar o encontro desde o primeiro momento, é uma evocação de memórias pessoais e de memórias coletivas, memórias individuais de alguém que chegou cheio de dúvidas, cheio de incerteza, a Sergipe em 1985, depois de três anos na PUC de São Paulo, era esse o tempo de duração de um curso de mestrado no Brasil, no início da década de 80, e começou a trabalhar na área. alguém que continuou pesquisando e, em 1995, teve a oportunidade de retornar do programa de doutorado em educação na mesma universidade e, outra vez, trabalhando com a mesma orientação da professora doutora Miriam Jorge Ward, figura central na minha formação, a qual eu agradeço sempre pelos aprendizados que tive no campo da história da educação e dediquei as décadas de 80, 90 e a primeira década do século 21, na verdade, a primeira década e a metade da segunda quando eu comecei a me afastar um pouco mais do campo até me aposentar do trabalho docente na Universidade Federal de Sergipe em 2018. Assim, o encontro de hoje me evoca todas essas memórias pessoalmente, do mesmo modo que evoca também o trabalho do qual eu tive a oportunidade de participar ao lado de outros colegas como a professora Ana Maria Gonçalves Bueno de Freitas aqui em Sergipe e tantos outros que eu poderia citar e não vou citar para não incorrer no risco do esquecimento quando nós nos dispusemos à construção do campo. Lembro do esforço extraordinário feito na Universidade Federal de Sergipe onde eram poucos aqueles que se dedicavam à pesquisa em história da educação e muitos deles se dedicavam no esforço pessoal inaudito já que efetivamente a formação e o foco dos seus estudos eram em sociologia da educação ou em filosofia da educação. Mas todos nós somos gratos àqueles pioneiros e figuras que eu sintetizo citando um deles ao qual todos nós que fizemos pesquisa no campo da educação em Sergipe devemos muito é o velho mestre que participou da minha banca de concurso quando eu ingressei na Universidade Federal de Sergipe na década de 80 o professor José Paulido da Silva professor doutor José Paulino da Silva que durante muitos anos animou a pesquisa em educação na Universidade Federal de Sergipe agora o bastão está sob a responsabilidade de uma nova geração a geração muito bem representada aqui nas figuras de Joaquim Tavares da Conceição e de Cristiano Ferronato e também na supernova geração representada por pesquisadores qualificados como Laísa Dias por isto eu quero me congratular com todos os colegas abraçar a todos e dizer que todos nós conjuntamente temos contribuições e temos muita responsabilidade de continuar participando da vida social brasileira num momento difícil que o Brasil atravessa e que esperamos todos coletivamente superar em pouco tempo quem sabe em 1º de janeiro nós puderemos gritar com o poeta para o dia nascer feliz bom encontro a todos nós muito obrigada professor Jorge Carvalho convidamos agora para o pronunciamento o professor doutor Álvaro da Silva Lima representando da Pró-Reitoria de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão da Universidade Tiradentes bom dia a todos é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse 2º Encontro Sergipano de História da Educação e principalmente por ter uma palavra que para mim é muito cara que é ser sergipano e saber que em Sergipe nós fazemos uma pesquisa e uma educação de qualidade gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do professor Joaquim Tavares pelo empenho em realizar este evento e trazer o abraço da Universidade Tiradentes especialmente do professor Diego Menezes o nosso Projetor de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão dizer que realizar um evento é muito difícil principalmente nos dias de hoje mas as facilidades de se ter um instrumento online que mais pessoas possam estar engajadas e de diversos lugares isso é muito importante gostaria de cumprimentar também a nossa co-irmã a Universidade Federal de Sergipe pela sua importância na sociedade sergipana é a casa que me acolheu e que me formou como engenheiro químico e que hoje devotado à área de educação e de gestão aqui na Universidade de Tiradentes e com isso também abraçar todas as outras instituições presentes que participam deste evento como a AMPEG a Sociedade Brasileira de História da Educação Instituto Geográfico Histórico Geográfico de Sergipe a Academia Sergipana de Educação e a ASSE dizer que é muito importante ter todos vocês abraçando um evento que é realizado aqui e que é o encontro de sergipanos e que abraça outras pessoas de outros lugares também gostaria de trazer um abraço ao professor Jorge Carvalho pela sua atuação ele disse que entrou que está na porta de saída eu acho que quem frequentou essa sala nunca vai estar na porta de saída professor porque o seu papel engajado na educação sergipana foi muito importante e também gostaria de abraçar o meu querido professor Cristiano Ferronato o professor do programa de pós-graduação em educação aqui da Universidade de Tiradentes dizer da importância que esse curso tem dos novos olhares das visões que são realizadas um evento como esse ele nos conecta com a sociedade informa a sociedade para o que nós estamos fazendo trazer a luz para a sociedade o que é que é feito dentro dos muros da instituição das nossas instituições uma sociedade que nos últimos tempos tem perdido essa informação do que é que nós estamos fazendo e quão importante isso é encontro como esse basicamente sobre história da educação eles nos conecta com a sociedade e faz com que nós possamos nos redirecionar redirecionar nossas trajetórias nos reprogramar no sentido de melhorar a sociedade no sentido de melhorar a percepção de sociedade de educação de cultura e de povo isso que eu acho de mais importante a todos vocês que estão do outro lado aí das mídias sociais e do youtube trago um abraço também dizer da importância que um evento é feito para vocês para os estudantes que a mola mestra é o combustível da sociedade e por isso é feito para todos vocês com essas palavras eu gostaria de encerrar a minha participação e dizer da importância que é esse evento e da alegria que traz para todos nós aqui da Universidade Tiradentes um bom evento e aproveito ao máximo Muito obrigada professor Álvaro Álvaro Lima convidamos agora para o pronunciamento o professor doutor Paulo Roberto Boa Sorte representando do programa de pós-graduação e educação da Universidade Federal de Sergipe Bom dia a todos a todas aqui presentes em nome do programa de pós-graduação e educação da Universidade Federal de Sergipe na pessoa da professora Rosalídia Correia mulher pesquisadora coordenadora do GT da Amped eu quero cumprimentar a todos os colegas que estão compondo esta mesa mas também a todos aqueles que estão assistindo no YouTube nas mídias os colegas pesquisadores discentes de graduação pesquisadores de iniciação científica mestrado doutorado pós-doutorado enfim a todos que se reúnem nesta manhã para esse encontro tão importante o segundo encontro sergipano de história da educação e nós do programa de pós-graduação e educação da Universidade Federal de Sergipe temos a honra de colaborar e de participar a minha fala vai ser breve como gestor atualmente na coordenação do PPG da UFIS quero dizer que nós temos três motivos para comemorar e eu acho que esse evento ele tem um sabor especial de comemoração em 2023 o programa de pós-graduação em educação da UFIS vai completar 30 anos de existência há 30 anos formando pesquisadores não só em educação mas como vocês sabem nós somos muito fortes na área de história da educação e aqui nessa mesa com o professor Jorge Carvalho um deles que foi responsável por consolidar o campo da história da educação no âmbito do programa de pós-graduação em educação da Federal de Sergipe acredito que juntamente com muitos outros colegas especialmente a minha querida colega e amiga professora Ana Maria Gonçalves Bueno de Freitas então no ano que vem nós teremos muita festa e comemoraremos esses 30 anos de existência e de consolidação do campo principalmente da história da educação aqui em Sergipe o segundo motivo para comemorar é que na avaliação quadrinal da CAPES agora nós somos o conceito 5 um programa com um corpo docente de mais de 35 professores permanentes então eu acho que é um momento de festa principalmente uma avaliação quadrinal tão conturbada e tão complicada e com tantas mudanças de regras no meio do caminho e o terceiro e último motivo para comemorar acredito que seja mais importante é que foi derrotado o governo que é inimigo da educação eu acho que isso é um motivo de comemoração nós temos bolsas defasadas cortes de financiamentos em pesquisa pouquíssimos editais com muita concorrência mestrandos, doutorandos e pesquisadores também muito desanimados mas foi derrotado o governo foi derrotado e não tenho dúvidas que a partir de 2023 nós teremos muito boas notícias para a educação para a história da educação e para as universidades públicas, federais como um todo encerro a minha fala desejando a vocês um excelente evento que todas as comunicações orais todas as mesas possam contribuir bastante para a reflexão das suas pesquisas no campo da história da educação em Sergipe e também no Brasil muito obrigado pelo convite e em nome do PPGE de UFES desejo a todos uma excelente jornada nesse segundo encontro sergipano de história da educação muito obrigado muito obrigado professor Paulo boa sorte convidamos agora para o seu pronunciamento o professor doutor Joaquim Tavares da Conceição que é professor do programa de pós-graduação em educação da UFES e coordenador geral do evento professor seu áudio está desligado desculpe liguei agora então deixa eu reiniciar então bom dia a todos e todas na abertura do nosso evento é o segundo encontro sergipano de história da educação nós temos a honra de contar com os representantes institucionais e de entidades que apoiam o evento meus cumprimentos e agradecimentos ao professor doutor Álvaro da Silva Lima coordenador dos programas de pós-graduação da UNIT da mesma forma o professor Cristiano que é o coordenador do programa de pós-graduação em educação da mesma universidade o meu colega e professor doutor Paulo Roberto Boasorte coordenador do PPG do PPG de UFES programa que faço tenho a satisfação de também participar professora doutora Tessiane Ângela Luquezzi presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação professora doutora Rosa Lídia Teixeira Corrêa coordenadora do GT2 História da Educação da Amped professor doutor Jorge Cavalho do Nascimento na qualidade de presidente da Academia Sérgio Pana da Educação que tive a satisfação de ser por ele orientado no mestrado e também ressaltando aqui dentro da sua importância dentro para a consolidação do campo da História da Educação das pesquisas da formação de formadores como eu mesmo na área na nossa área da História da Educação ao professor Cristiano Ferronato amigo de longa data de parcerias e principalmente dessa iniciativa na construção desse encontro já na sua segunda edição e as professoras doutoras que se achegam agora a professora Laísa Dias Santos já desde o primeiro a professora Rízia Rodrigues que os quatro construindo e trabalhando juntamente com os coordenadores dos eixos temáticos os monitores e tantos outros para a construção e o sucesso desse evento portanto eu saúdo também agradeço a toda a equipe colaboradores parceiros palestrantes do nosso encontro como um dos coordenadores do evento eu desejo um excelente proveitoso evento para todos e todas e que nessa edição do encontro Sergipan de Educação de História da Educação como indica o tema do evento que é patrimônio e história educacional e os desafios contemporâneos da pesquisa em história da educação possamos refletir e socializar resultados de estudos coletivos ou individuais em acervos da educação ou de escolas ou de educadores refletir sobre a preservação e possibilidades de pesquisa para a nossa área da história da educação discutindo a salvaguarda a custódia e as pesquisas e a difusão de toda essa materialidade da cultura escolar além de outros temas a serem apresentados e debatidos nos eixos temáticos do evento portanto meu muito obrigado a todas e todas e desejo a todos um excelente aprendizado e discussões muito obrigado obrigado professor Joaquim passo agora a palavra para o professor doutor Cristiano do Perronato que é do programa de pós-graduação e educação da Universidade Tiradentes e também como governador geral do evento bom dia a todos muito obrigado Laísa obrigado a todos os colegas aqui presentes eu não vou citar os nomes de novo mas quero dizer que é um prazer e uma honra contar com o apoio de vocês com a sabedoria de alguns que a gente o professor Jorge coloca aí das novas e outras gerações professor Jorge é um inspirador nosso professora Terciane para a gente também é um prazer ter aqui enquanto representante da nossa sociedade que a gente faz parte então no nome da professora Terciane cumprimento a todos vocês aos colegas que estão lá também na sala além de alunos pesquisadores nomes importantes professor Norberto talabrida professor Antônio Carlos professora Esther Fraga só alguns que eu estou vendo aqui professora Maria Tereza então sejam todos bem-vindos esse evento nosso a gente começou muito singelamente durante a pandemia uma forma de sair daquela loucura da pandemia e hoje a gente entende que é um evento que já conseguimos de certa forma consolidar nós tivemos mais de 200 inscritos nesse evento mais de 150 trabalhos serão apresentados o caderno de resumos programação já está publicado então a parceria com o grupo de Joaquim tem sido maravilhosa Joaquim é um parceiro de trabalho incrível agradecer aos colegas que aceitaram participar das mesas a professora Maria João que logo vai fazer uma conferência de abertura para a gente então a gente faz esses eventos com as amizades com as nossas relações isso é muito importante o apoio das duas instituições isso é muito importante do programa de pós-graduação e educação da Universidade Tiradentes do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe o professor Paulo traz para a gente a notícia que ficamos muito felizes de saber que agora a nossa pós-graduação em Sergipe é nota 5 é uma pós-graduação consolidada temos dois programas muito fortes na educação em Sergipe então é um prazer e fazer parceria com os colegas desse desse programa então nós já estamos aqui com uma hora adiantada agradeço a todos participem das nossas outras atividades quero agradecer também ao Igor que cuida da parte técnica técnica para a gente da parte das inscrições da parte da tecnologia e todos os outros colegas que estão ajudando os colegas integrantes dos grupos professores e alunos então sejam muito bem-vindos assistam as atividades o evento é online e a gente decidiu que ele vai ser sempre online decidimos que ele será sempre nesse formato então sejam muito bem-vindos obrigado a todos e que a gente tenha um excelente evento muito obrigada professor Cristiano e agradecer também a presença novamente das autoridades nessa solenidade de abertura já dando início a nossa próxima atividade que começaria às 10 vamos começar um pouquinho atrasado mas dando início a nossa conferência de abertura nós temos o prazer e a honra de contar com a presença da professora doutora Maria João Morgaro do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa para coordenar os trabalhos desta manhã nós temos a satisfação de apresentar novamente o professor Joaquim Tabaixo da Conceição ele que é pós-doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas é doutor em História pela UFBA mestre em Educação pela UFIS também é professor titular da Universidade Liberdade de Sergipe atuando no colégio de aplicação e no programa de pós-graduação em Educação da UFIS e também no mestrado profissional em Ensino de História é líder do grupo de pesquisa em História da Educação memórias sujeitos saberes e práticas educativas e também coordena o centro de pesquisa documentação e memória do colégio de aplicação passo a palavra para o professor Joaquim Tabaixo da Conceição que fará a apresentação da conferencista e passará a conduzir os trabalhos Obrigado Laísa mais uma vez repito meu bom dia a todos e a todas vamos dar início então nossa conferência de abertura do segundo encontro Sergipano de História da Educação eu tenho a alegria e a honra de mediar a conferência de abertura deste evento que será proferida pela professora doutora Maria João Mogarro investigadora portuguesa especialista além de outros temas da área da educação nas questões do patrimônio histórico educacional professora Maria João Mogarro tem o doutoramento em Ciências da Educação especialidade em História da Educação pela Universidade de Lisboa e o doutoramento em Pedagogia especialidade de formação de professores pela Universidade de Extremadura na Espanha ministrada em História Cultural e Política pela Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais Humanas e a licenciatura em História pela Universidade de Lisboa é professora associada do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa investigadora de sua unidade de investigação e desenvolvimento em educação A professora Maria João Mogarro coordenou e integrou vários projetos de investigativos de âmbito nacional e internacional é autora de numerosas publicações na área da História da Educação mas também nas áreas de formação de professores currículo cultura escolar nos periódicos brasileiros especializados em História da Educação os leitores interessados poderão encontrar uma diversidade de artigos publicados pela professora que abordam o patrimônio histórico educacional a temática principal norteadora desse nosso segundo encontro portanto nesse momento tenho a satisfação de passar a palavra e agradecendo o pronto aceite da professora Maria João Mogar professora muito obrigada professor Joaquim agradeço então que ponham a minha apresentação se for se for possível e quero começar por expressar os meus agradecimentos os meus profundos agradecimentos pelo convite para estar presente neste segundo encontro Sérgio Ipano de História da Educação que faço com enorme prazer e quero também dizer que guardo uma grata e calorosa memória do período em que estive em Aracaju também para participar num evento de História da Educação é uma cidade de que muito gostei é uma região de que também muito muito apreciei e faço votos para a continuação do excelente trabalho que a Comunidade de História da Educação Sérgio Ipana tem vindo a desenvolver os meus agradecimentos vão principalmente para o professor Joaquim Tavares e para o professor Cristiano Ferronato que me convidaram então para participar no evento e fazer a sua conferência de abertura o que muito me honra mas também gostaria de expressar uma palavra especial ao professor Jorge Carvalho à professora Rosa Lídia Teixeira Correia e à professora Terciane Lucchesi que conjuntamente com muitas outras colegas e outros colegas de História da Educação do Brasil nos temos cruzado ao longo do tempo temos desenvolvido projetos e trabalhos e penso que temos construído verdadeiramente uma comunidade de História da Educação entre o lado de lá e o lado de cá do Atlântico e que é uma comunidade forte exatamente porque se expressa na mesma língua e no respeito pela variedade dessas também formas de expressão dessa mesma língua e era estes aspectos que eu também gostaria de realçar no início desta minha intervenção sobre património histórico-educacional e os desafios contemporâneos da pesquisa em História da Educação que penso que é um tema que é muito importante para a atualidade porque é um tema que diz respeito no fundo à preservação da nossa herança do nosso património mas também à construção das nossas identidades e à preservação da nossa memória através dos diferentes elementos desse mesmo património se eu fizer este gesto agradeço que passe ao slide seguinte eu tenho então um plano de intervenção nesta conferência que começo por expressar a linha de investigação que enfim a caracteriza através de dois conceitos estruturantes património educativo e cultura escolar com outros conceitos que estão associados e que também convém ter em consideração depois falarei-lhe algumas iniciativas de preservação e valorização do património educativo chamarei a atenção para o facto de que na realidade portuguesa que é aquela realidade que eu irei falar de facto mais porque no fundo é a realidade que eu estudo e a realidade que conheço melhor a preservação e a valorização do património educativo é uma ideia que tem uma história em que essa mesma ideia se radica em dois momentos que irei referir brevemente e depois também falarei dos patrimónios escolares que do passado vêm até ao presente e que constituem um acervo importantíssimo e rico que temos e que nos permite mobilizar para aqueles que são os desafios da sociedade atual na construção do exercício de uma cidadania porque o grande desafio que penso que temos na atualidade é exatamente a formação das jovens gerações para um exercício ativo crítico consciente e democrático dessa mesma cidadania e penso que é nesta perspetiva que todos nós nos empenhamos nestas tarefas da valorização da preservação e da valorização do património há um percurso pessoal que marca este meu interesse pela temática que tem de facto tido uma continuidade ao longo do tempo desde a década de 90 quando no âmbito da minha investigação para a tese de doutoramento eu enfim atribui uma importância muito grande ao longo dessa investigação ao património que fui que fui conhecendo e que fui valorizando principalmente no âmbito da formação de professores que é uma das outras vertentes em que tenho vindo a trabalhar e que tenho na verdade entendido como uma bagagem fundamental para o nosso exercício enquanto professores e enquanto cidadãos e cidadãs que se dedicam à formação das jovens gerações e à construção da sua identidade para a intervenção no futuro este interesse pelo património está também articulado com investigações internacionais porque na verdade o património nas suas diferentes vertentes constitui uma linha de ponta nas investigações que são desenvolvidas internacionalmente em vários países e que têm mobilizado congressos investigações networks que trabalham as questões do património em vários países muito em torno daquilo que são os museus nacionais de educação em vários desses países e também os museus escolares portanto eu penso que estamos perante o movimento internacional de desenvolvimento científico e de organização das instituições museológicas que têm que se apresentam em várias dimensões quer do ponto de vista dos museus das escolas a museus nacionais a museus temáticos sobre recortes específicos e que surgem em países como a Espanha a França o Reino Unido os países baixos a Alemanha o Brasil e de certa forma também em Portugal porque eu irei exatamente dedicar-me mais a esta a esta realidade há dois conceitos estruturantes com que lidamos principalmente o conceito de património educativo e de cultura escolar e que recobrem um conjunto de documentos de objetos que fazem parte enfim do nosso próprio percurso enquanto estudantes e enquanto professores e enquanto profissionais da educação muito articulados com aspectos que têm a ver com a nossa presença contínua nos contextos escolares e que temos que valorizar porque na realidade eles expressam essa mesma vida escolar ao longo da história ao longo do tempo e que marcaram sucessivas gerações o recurso a metáforas como a caixa negra da escola recobrem no fundo uma realidade que nos é apresentada hoje através desses objetos que estão depositados nas escolas e que foram utilizados e reutilizados por alunos professores e outros agentes educativos que viveram nessas escolas portanto quando falamos do património educativo e quando falamos da cultura escolar estamos a falar de objetos históricos que podem ser que podem ser objeto das nossas investigações que nos colocam problemas teórico metodológicos e que respeitam muito a própria utilização das fontes na sua diversidade esta diversidade do património escolar remete-nos para os espólios que os constituem e que nós tradicionalmente dividimos por questões até de natureza técnica em arquivos bibliotecas históricas objetos passíveis de serem expostos e portanto são acervos museológicos mas não nos podemos também esquecer da importância do próprio espaço físico e dos edifícios portanto da componente edificada que também faz parte deste mesmo património no caso português é um património que está sob a tutela do Ministério da Educação e em parte no que se refere às escolas do ensino elementar às câmaras municipais que têm vindo a assumir responsabilidades cada vez maiores na gestão desse mesmo património de um ponto de vista histórico o património das escolas secundárias portuguesas é relativamente permanente dado que se situa em edifícios que lhe garantem a continuidade enquanto no que se refere às escolas elementares portanto às escolas primárias escolas básicas escolas elementares que vão mais ou menos até ao sexto ano da escolaridade há uma maior dispersão deste património porque elas não estão enfim estão definidas do ponto de vista do edifício da gestão desse mesmo património e portanto há uma dispersão muito assinalável quando eu falo de património falo portanto de documentos e de objetos que são artefactos e que nos colocam desafios para a sua inventariação classificação organização preservação e valorização do ponto de vista de uma necessária difusão que permita atribuir-lhe o valor que têm quer do ponto de vista histórico quer do ponto de vista pessoal e que se tornam de facto importantes para compreender a nossa própria evolução educativa deste ponto de vista pode passar por favor quando falamos quando falamos do património educativo e da cultura escolar importa considerar onde é que nos situamos a cultura escolar faz parte verdadeiramente e é corporizada verdadeiramente num universo que é o da instituição escolar que é um universo que tem uma cultura própria uma cultura sedimentada historicamente e em que se produziram e produzem ainda atualmente os traços dessa mesma cultura que nós chamamos documentos enquanto historiadores e que nos tornam possível interpretar esses mesmos traços culturais no entanto não podemos ignorar outras dimensões da produção de uma cultura escolar de uma cultura sobre a educação que é a cultura dos teóricos e cientistas da educação a cultura dos reformadores e dos gestores e a cultura dos professores dos alunos das famílias e dos funcionários nos seus recortes específicos e há uma inter-relação entre estas diferentes dimensões culturais que temos que ter em consideração quando na verdade pensamos o património educativo e as fontes de informação que dão corpo a esse mesmo património como já referi anteriormente consideramos fundamentalmente por questões de natureza técnica e tratamento desses documentos o espólio arquivístico o espólio bibliográfico o espólio museológico e também o espólio físico e o próprio contexto em que estão inseridas as escolas e é enfim esta organização que nos permite compreender estes documentos na sua diversidade e variedade e na forma como eles se relacionam com a própria instituição escolar que pertencem daí a grande importância que atribuímos aos arquivos escolares para o investigador esses documentos chamemos-lhe assim na sua variedade e diversidade constituem fontes de informação e são importantíssimos para compreendermos na realidade aquilo que se passou dentro das escolas e aquilo que foram as vivências dos diferentes atores educativos nessas instituições escolares quando falamos do património educativo falamos fundamentalmente desses documentos que para nós são as fontes de informação e temos uma grande diversidade de fontes de informação com especificidades muito próprias e eu gostaria aqui de realçar aquelas que tenham uma materialidade mais evidente não podemos aqui esquecer de facto os textos legais as estatísticas os relatórios técnicos as plantas arquitetónicas os documentos administrativos e pedagógicos as circulares e as normas as publicações dos professores quer de caráter didático e pedagógico quer nomeadamente na imprensa local ou nacional onde expressam o seu pensamento mas eu gostaria de reforçar principalmente uma dimensão que tem vindo a ganhar grande importância nas últimas décadas que são as fontes de informação que se apresentam como artefactos palpáveis concretos que nós consideramos como acervos museológicos porque na sua materialidade representam em grande parte materiais de apoio ao ensino e que têm de apoio ao ensino ou com enfim uma função muito própria naquilo que são os cotidianos das escolas e que assumem de facto nas últimas décadas uma relevância importante talvez pela novidade que foi os significados que os investigadores lhe atribuem e a forma também como nos permitem invocar o próprio passado e as próprias vivências que as pessoas mantêm nas suas memórias nas suas recordações e portanto eu gostaria de destacar os edifícios arquitetónicos os equipamentos e os objetos de diversa natureza que povoaram as nossas escolas os materiais didáticos e escolares tão variados desde os mapas parietais dos quadros parietais até aos modelos para o ensino das ciências até outros artefactos como os tinteiros as canetas e que fazem parte também deste património novos olhares têm nos últimos últimos anos sido também orientados para os trabalhos dos alunos porque na realidade perceber o processo de ensino e aprendizagem do ponto de vista daqueles que são os destinatários desse mesmo processo que nós organizamos de forma intencional e perceber como eles realizam as suas aprendizagens através dos seus produtos nomeadamente os cadernos escolares que ganham grande importância é fundamental para compreendermos aquilo que é a configuração dos nossos sistemas educativos e dos processos de ensino e de aprendizagem que implementamos também os arquivos particulares assumem uma grande importância nomeadamente os arquivos particulares de professores que guardam muitos dos documentos que expressam o trabalho docente e a forma como os professores organizam o seu próprio ofício gostaria ainda de destacar as fotografias e outros documentos de natureza iconográfica que muito revelam acerca deste mesmo património e não posso deixar também de sublinhar a importância dos testemunhos orais dos atores educativos nomeadamente dos professores e dos alunos que através das suas memórias dão densidade humanidade e no fundo expressam a forma como eles vivenciaram e mantêm as recordações dos seus percursos escolares gostaria então agora de falar um pouco da preservação deste património educativo e da sua valorização e terei que falar sobre a realidade portuguesa não irei enfim deter muito mas gostaria de sublinhar que o interesse pelo património em Portugal penso que acompanha um interesse geral acerca das questões do património a nível internacional e que nós podemos reconhecer em obras publicadas em outros países e que se situa na década de 80 como a primeira iniciativa do ministério da educação português para a constituição de um manual para a organização e funcionamento do arquivo dos estabelecimentos de ensino e que vai continuar nos anos seguintes dessa década de 80 e nos anos 90 até à constituição do instituto histórico da educação que foi um instituto histórico que existiu em Portugal mas durante poucos anos e que depois foi extinto aliás numa vaga política que voou à extinção de vários institutos não deste em particular mas de um conjunto grande de institutos que existiam em Portugal destas iniciativas de preservação e valorização do património que expressam a preocupação exatamente por estes materiais quer dos funcionários do ministério da educação quer de professores em geral e de outras pessoas que muito valorizaram esta dimensão patrimonial eu gostaria de destacar o levantamento dos espólios arquivísticos bibliográficos e museológicos das instituições escolares de ensino não superior em Portugal foi que foi realizada sob a tutela do ministério da educação e que atribuiu essa missão a um grupo coordenado pelo professor António Nova que realizou este levantamento sistemático do património existente nas escolas e que nos permitiu ter de facto uma ideia precisa acerca desse património escolar mais tarde entre 2006 e 2019 há uma iniciativa do ministério da educação intitulada inventário e digitalização do património museológico da educação que foi desenvolvido na secretaria geral deste ministério e que eu tive a oportunidade também de fazer parte desta equipa e que procedeu ao levantamento do património existente nas escolas num processo que partiu de escolas que foram consideradas mais importantes por aquilo que se conhecia do seu património com base no estudo efetuado anteriormente pela equipa de António Nova e que depois foi alargando outras escolas e que através de uma ficha que foi então elaborada com base enfim ao cráter à natureza etnográfica destes materiais foi feito o levantamento do património material que existia nestas mesmas escolas eu penso que este inventário ainda está talvez não de forma contínua mas tem estado por vezes em acesso público no Ministério da Educação e foi uma iniciativa muito importante que eu não poderia deixar de destacar depois há um conjunto de outras iniciativas muito numerosas e diversificadas que a sociedade civil e vários organismos da sociedade civil uns mais públicos outros mais privados têm vindo a desenvolver nesta dimensão eu gostaria de sublinhar a importância dos museus e dos museus de ciência e técnica das principais universidades de Lisboa perdão das principais universidades portuguesas a das universidades de Lisboa Porto e Coimbra que têm museus notáveis do ponto de vista destas dimensões de museus escolares que existem mesmo que não tenham esta designação as instituições do ensino do chamado ensino secundário chamemos-lhe assim têm importantes coleções patrimoniais quer as escolas que foram antigos liceus as escolas históricas Camões Passos Manuel Pedro Nunes e também as antigas escolas profissionais as antigas escolas técnicas cujas oficinas eram também muito importantes não só pelos materiais que tinham e que tinham utilização didática como também pela produção dos próprios trabalhos pelos alunos no âmbito das atividades que aí funcionavam há depois um conjunto de museus que vão surgindo um pouco por todo o país e que nós chamamos assim mas na verdade não têm uma designação oficial de museus e que surgem em muitas localidades por iniciativa das autarquias locais ou por iniciativa de particulares mas eu gostaria de destacar o Museu Escolar de Valga que é o Museu do Ensino Primário com características específicas que poderei referir mais à frente e o Museu Escolar de Marrazes que é também o Museu do Ensino Primário este da iniciativa de um conjunto de professores e que também referirei brevemente gostaria ainda também de sublinhar um projeto desenvolvido aqui no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e que coordenei intitulado Educação e Património Cultural Escolas Objetos e Práticas em que uma equipa alargada de investigadores portugueses e investigadores internacionais principalmente investigadores europeus desenvolveu um estudo acerca do património educativo português que teve alguns produtos e que eu destacaria principalmente o livro que é o livro do projeto Educação e Património Cultural Escolas, Objetos e Práticas em que há um conjunto de capítulos de vários capítulos com os autores que são no fundo os investigadores do projeto que eu referi anteriormente e estamos aqui perante um conjunto muito significativo de contribuições para o conhecimento do património educativo português e das suas diferentes configurações mas também das formas possíveis da sua preservação eu gostaria de sublinhar que este livro é dedicado ao professor Rogério Fernandes que como dizemos no livro nos iniciou nas questões do património e da cultura escolar e também gostaria de referir dois colegas entretanto falecidos que um deles uma delas a Lígia Penin fez parte da equipa o António Candeias não e que já tinha falecido entretanto e eu gostaria aqui de enfim evocar os nomes destes investigadores que se foram fundamentais para nós no campo da história da educação porque fazem parte da nossa memória das nossas vivências e são exemplos que também teremos que apresentar no futuro e agora e no futuro porque alguns são pessoas que desenvolveram estudos paradigmáticos sobre a educação em Portugal e sobre o património um outro produto importante foi também a constituição de um museu virtual da educação e que era um museu que se propunha no fundo articular o mundo digital digamos assim com aquilo que é o nosso património material no que ele tem de material como o próprio nome como o próprio o nome indica e esta dimensão do projeto enfim ficou um pouco ficou um pouco suspensa porque concretizámos a elaboração do museu começámos de facto inserir vários elementos várias fichas várias fotografias várias explicações mas depois o projeto não teve continuidade e ainda pensamos poder retomá-lo dentro em breve esta preocupação com o esta preocupação com o património e com a sua preservação é uma ideia que assenta no fundo em dois momentos que nós designamos de uma ideia com história e em que o primeiro momento é de 1883 e o segundo momento é de 1933 o primeiro momento tem a ver com a criação em Lisboa do primeiro museu pedagógico municipal de que foi grande inspirador o Francisco Adolfo Coelho que foi diretor do próprio museu que o organizou que constituiu as suas coleções e este museu pedagógico municipal de Lisboa é um museu à semelhança de outros museus que existem em outros países do mundo ibérico americano e que aliás recentemente houve uma publicação um dossiê temático sobre os museus constituídos nestes finais neste final do século XIX em que há artigos sobre vários destes museus e que foi um dossiê temático publicado pelos cadernos de educação portanto é uma publicação muito recente que atualiza no fundo o conhecimento produzido acerca destes museus que são fundamentais e que no fundo mostram aquilo que era o que de mais atual existia se publicava se fazia se discutia no último terço ou no último quartel do século XIX e portanto estamos aqui perante uma iniciativa de pedagogos que defendiam metodologias ativas que tinham um conhecimento profundo acerca do que se publicava internacionalmente e daquilo que se produzia em termos de materiais didáticos e que mobilizaram esse seu conhecimento para a constituição de acervos muito importantes nos seus museus pedagógicos e foi o caso de facto de Adolfo Coelho em Portugal do pedagógio no Brasil aliás há um professor há um professor brasileiro que vem a Portugal nos finais do século XIX o Luís Augusto dos Reis que visitou as escolas portuguesas nomeadamente algumas que eu vou referir a seguir e que fez relatos muito importantes sobre aquilo que encontrou em Portugal e que também visitou o Museu Pedagógico Municipal de Lisboa e que também se refere a este mesmo museu e portanto é um testemunho muito importante nesta viagem pedagógica que Augusto dos Reis realiza à Europa o testemunho que ele dá acerca de Portugal faz parte deste movimento de renovação do ensino em Portugal e de modernidade pedagógica além do Museu Pedagógico Municipal de Lisboa uma revista a revista da Frobel onde são publicados onde são publicados publicadas plantas por exemplo do primeiro jardim de infância construído em Lisboa um jardim frobeliano ou modelos de carteiras escolares que deveriam ser adaptadas nas escolas porque se demonstra também a preocupação com a adequação destes materiais educativos relativamente à configuração dos alunos ou ao seu corpo portanto há aqui uma questão de adequação exatamente destes materiais aos próprios públicos escolares e que tinha a ver com as preocupações higienistas e de saúde e sanitárias que circulavam e que muito se discutiam na época e que revelam de facto as preocupações deste período mas talvez aquilo que me parece mais importante de chamar a atenção neste momento relativamente ao primeiro Museu Pedagógico Municipal de Lisboa depois perde a designação de Municipal e passa a ser o Museu Pedagógico de Lisboa é que no âmbito do seu funcionamento Adolfo Coelho cria aquela que é a primeira Biblioteca Pedagógica Portuguesa que é uma biblioteca que corresponde às preocupações que o diretor do museu tinha às leituras que considerava que eram importantes e esta biblioteca que se perdeu porque os livros perdem se viajam o museu foi desativado as suas coleções foram dispersas por várias outras escolas e portanto a biblioteca também se dispersou por diferentes bibliotecas que eu agora não vou contar aqui a história da biblioteca do Museu Pedagógico Municipal de Lisboa mas o que eu gostava de chamar a atenção é que essa biblioteca a constituição dessa biblioteca foi reconstituída por uma investigadora portuguesa Isabel Sanches na sua dissertação de mestrado em 2010 e que depois atualizou uma publicação em 2016 e que através de um trabalho notável que passa nomeadamente pelas marcas de leitura pelos carimbos que existiam nos livros ela vai reconstituir essa biblioteca e portanto é importantíssimo perceber o que se liga na altura os autores que eram mais valorizados as línguas que faziam parte cujas publicações faziam parte desta biblioteca e portanto penso que este trabalho de reconstituição da primeira biblioteca pedagógica portuguesa é notável por aquilo que nos transmite e que nos informa acerca da forma como o próprio conhecimento dos pedagogos da época se formava e como circulavam estes materiais porque todos estes materiais quer os livros quer os materiais didáticos quer as ideias acerca das carteiras e da construção das escolas e dos jardins de infância são ideias que circulam são materiais que circulam e que que unem diferentes países diferentes comunidades pedagogos e estamos portanto perante um mundo educativo que se vai estabelecendo em várias partes do globo por isso é que temos tantos traços comuns entre aquilo que faz parte do património em Portugal no Brasil na Espanha na Alemanha em Itália na França e noutros e noutros espaços geográficos um segundo momento é o da constituição da biblioteca museu do ensino primário que fica instalado na 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 escola do magistério primário em 1933 hoje escola superior de educação esta biblioteca museu já não está neste edifício está pertence agora à biblioteca histórica do ministério da educação mas este é também um momento importante em que um outro Adolfo não o Adolfo Coelho que é da geração anterior mas o Adolfo Lima um dos pedagogos da educação nova em Portugal é nomeado para ser diretor e durante cerca de uma década foi diretor desta escola perdão foi diretor desta biblioteca museu do ensino primário onde constituiu um acervo notável com cerca de 20 mil volumes e ainda materiais de ensino e desenvolveu um conjunto de iniciativas para formação para formação de professores eu gostaria aqui de destacar que esta biblioteca museu do ensino primário tem muitas publicações brasileiras que têm sido objeto de investigações por parte de colegas do Brasil conosco aqui em Portugal e que demonstram também essa rede de contactos e de sociabilidades académicas pedagógicas e científicas que existiam entre Portugal e o Brasil e que se mantêm ao longo do século 20 entre 1933 e a atualidade embora com diferentes formatos e que são muito importantes para perceber como os nossos contactos e as nossas relações se têm mantido e se têm configurado ao longo destas décadas relativamente aos patrimónios de ontem e de hoje eu gostaria de chamar a atenção de facto para alguns aspectos que mais valorizamos nas escolas aquelas que chamamos as escolas com história como já referi os nossos liceus têm patrimónios riquíssimos e apesar de terem sido objeto de algumas intervenções de remodelação tem havido a preocupação por parte dos investigadores de que não sofram muito os arquivos as bibliotecas históricas e os imensos múltiplos acervos de materiais educativos que permaneceram nestes edifícios históricos porque de facto eles são valiosíssimos e expressam aquele que foi o riquíssimo património educativo e a cultura escolar destas mesmas instituições que mantêm a sua atividade ao longo do tempo se nós falamos de liceus como é o caso do Passos Manuel que estava no slide anterior ou de escolas técnicas como a Marquês de Pombal e muitas outras escolas técnicas pelo país há como eu já referi anteriormente um conjunto de museus escolares que têm proliferado um pouco por Portugal às vezes são pequenas mostras apesar de chamarem museus mas há dois desses museus que eu gostaria aqui de destacar um deles que ainda hoje existe embora com uma configuração diferente daquelas imagens que eu vou aqui vou aqui passar é um museu em Valga que é uma pequena localidade junto de Ovar onde é construída uma escola que é um dos edifícios com maiores dimensões da própria localidade e esta escola é mandada construir pelos irmãos Oliveira que eram imigrantes portugueses que foram para o Brasil regressaram a Portugal com uma fortuna e que resolveram na verdade criar uma escola na sua terra por isso é que se diz que é uma escola de brasileiros que são esses imigrantes que voltam enfim ricos do Brasil e que mandam construir a escola e o que é impressionante nesta escola que é de facto uma escola enfim para a localidade assume proporções bastante significativas é a existência de materiais educativos no seu interior e que foram preservados até finais até hoje embora estas fotografias sejam dos anos talvez 90 agora não sei localizar exatamente em que estes materiais estavam depositados nesse museu escolar que foi descoberto por um professor e que esse professor manteve enfim todas estes este acervo em boas condições para ser visitado há imensos materiais educativos nomeadamente os quadros parietais que vocês podem ver na fotografia e que constitui um museu escolar a que eu chamei brasileiro porque tudo indica que estes materiais tenham sido adquiridos no Brasil e que depois vieram para Portugal a fotografia outra fotografia é uma recomposição local onde não haverá a configuração original que a sala de aula tinha mas que é uma configuração uma recomposição local como as pessoas fazem eu gostava de ver ainda o outro o outro slide anterior eu gostaria de sublinhar aqui que aquilo que disse relativamente à aquisição destes materiais é porque muitos dos quadros parietais que estão neste acervo estão com as legendas em português mas foram produzidos muitos deles pela casa de Erol pela maison de Erol de Paris e que surgem e que surgem e são imensos quadros e que surgem alguns deles com a designação de Museu Escolar Brasileiro portanto dá aqui a forte probabilidade destes quadros parietais terem sido de facto produzidos pela casa de Erol em França embora com legendas em português que se destinavam ao Brasil e que foram adquiridas para equiparem esta escola que é uma escola que se inicia em 1910 portanto é uma escola de matriz republicana e que estava equipada com aquilo que de mais recente e atual existia na altura da sua construção depois há um outro há um outro museu que por acaso não está aqui por lapso está fora do sítio devemos lá chegar então mas relativamente a estes materiais o que eu gostaria de facto de sublinhar é que eles representam o momento importante de renovação do ensino e que têm uma matriz fortemente republicana e cívica e que obedecem aos princípios pedagógicos mais avançados aos princípios da escola ativa e da educação nova na sua na formulação que tiveram durante este período e que constituíam um património educativo que se replicou nas escolas portuguesas mas que de facto se iniciou nessa primeira geração do Adolfo Coelho que constituiu o primeiro museu pedagógico municipal de Lisboa também criou outras escolas que eu não vou aqui desenvolver mas que é tudo são todas configurações de uma educação republicana laica interventiva e crítica de que somos herdeiros e que fazem parte da nossa memória depois o período que se seca é o período da ditadura do Salazar também tem um conjunto de marcas do património que ainda hoje persistem nomeadamente as construções escolares de que vemos aqui dois exemplos uma escola rural uma escola primária rural e uma escola urbana e que marcam também a rede escolar do período do Estado Novo em que era definida de forma muito prescritiva a organização da própria sala de aula como podem ver numa fotografia a preto e branco que está neste slide e em que a sala de aula estava organizada de tal forma que todas as salas eram iguais portanto há uma pretaria que define exatamente o lugar de todos os objetos dos alunos e da professora e ver uma sala era ver as salas praticamente que existiam durante o período do Estado Novo que estavam equipadas com as carteiras que vocês podem ver também na fotografia com uma caixa métrica que tinha as medidas e os sólidos que se ensinavam nas escolas com manuais que eram manuais únicos em grande parte do período do Estado Novo e depois este Museu Escolar de Marrazes que é um museu que é criado por iniciativa dos professores nesta localidade de Marrazes perto de Leiria também tem uma secção muito interessante sobre brinquedos de que está uma pequena mostra neste slide Outra componente importante do nosso património são os manuais escolares que têm uma história muito específica porque durante o Estado Novo são manuais únicos são manuais fortemente controlados pelo próprio Ministério da Educação Nacional e eu trouxe aqui alguns desses manuais que foram manuais da autoria de uma professora Siumara da Costa Primo que marca a manualística em Portugal nos anos 40, 50, 60 com os seus manuais de ciências ela foi professora universitária da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa mas primeiro foi professora de liceu ela era uma professora licial da área das ciências e sempre manteve essa ligação ao ao ensino das ciências produzindo e marcando a produção a edição dos manuais na área das ciências porque para se publicarem os manuais era preciso concorrer era preciso candidatar esses manuais e ela de facto conseguiu dominar a manualística da área das ciências durante décadas e os seus manuais foram utilizados por gerações de alunos porque há aqui toda uma adaptação que ela faz às novas exigências editoriais nomeadamente a articulação entre o texto e a imagem que são muito interessantes e que de facto são uma marca dos seus manuais além disso ela também produziu materiais didáticos de que vocês veem aqui alguns exemplos que ela própria desenhava e que produzia e alguns destes quadros parietais como esse que está aí sobre a hereditariedade com as leis do Mendel ainda hoje se encontram nos museus portugueses e portanto é uma figura muito interessante da manualística em Portugal eu escolhi exatamente a escola que escolheu para Patrona que é uma escola secundária portuguesa que tem um museu um núcleo museológico com muitos documentos da Ciumara da Costa Primo e portanto esta era uma imagem que estava à entrada da escola a escola aqui entendida por mim como um lugar de memória e estava esta imagem que entretanto foi retirada porque enfim há movimentos para que nós percamos a memória mas nós também não podemos ir atrás desses movimentos e estava este mural na entrada dessa escola com uma inscrição da Ciumara da Costa Primo que diz que alunos e livros foram os seus companheiros na vida mais do que isso eles foram a sua própria vida enfim que expressa o sentimento que ela tinha relativamente ao seu percurso docente Finalmente para terminar esta viagem pelo património educativo eu gostaria de falar do Liceu Camões que é um dos principais liceus históricos de Lisboa Lisboa tem vários liceus históricos com patrimónios riquíssimos este liceu é fundado com uma arquitetura específica para funcionar como escola em 1902 tem aí a fachada principal e eu escolhi este este liceu porque está a desenvolver-se atualmente no Liceu Camões no antigo Liceu Camões atual escola secundária de Camões um projeto muitíssimo interessante de museu escolar que é aqui entendido como um projeto de organização preservação divulgação do património educativo deste museu mas também um projeto em que o património se constitui como museu mas o museu é um espaço vivo ao serviço da cultura e da cidadania ou seja tem uma dimensão interventiva cívica que é fundamental e que encara a instituição educativa como uma instituição dinâmica de ensino e que o próprio museu quer constituir-se como um projeto piloto que serve de referência a outras escolas porque não faz apenas esse trabalho de arquivo sobre a biblioteca histórica a constituição de uma reserva visitável e a criação de um espaço que seja um espaço para várias iniciativas tertúlias desenvolvimento de projetos com os alunos e com a comunidade tem uma relação muito importante com a associação dos antigos alunos do liceu e portanto este projeto que está em desenvolvimento atualmente no liceu Camões e que eu também estou ligada é um projeto fundamental para se entender o património como um utensílio digamos assim ou como um dispositivo para ser mais exata como um dispositivo que deve ser colocado ao serviço da relação das escolas com a comunidade da inclusão dos alunos nas próprias escolas nesse diálogo intergeracional com os antigos alunos e numa relação dinâmica com a comunidade envolvente e com o espaço envolvente esta perspectiva de património e de museu insere-se no fundo na concepção atual que foi recentemente definida pelo ICOM em agosto em Praga em agosto já deste ano em que o museu surge como uma instituição permanente ao serviço da sociedade que investiga recolhe e conserva interpreta e exibe o património tangível e intangível material e imaterial é uma instituição que está aberta ao público acessível e inclusiva e que no fundo promove estes museus promovem a diversidade e a sustentabilidade eles operam com uma comunicação que é simultaneamente ética profissional e com uma participação com as comunidades oferecendo experiências variadas para a partilha educativa do lazer da reflexão e do conhecimento e portanto é nesta perspetiva também que o museu e o projeto desenvolvem as suas iniciativas eu gostaria de deixar aqui algumas reflexões à moda de conclusão digamos assim e depois de ser algumas considerações rápidas acerca dos desafios que se nos colocam atualmente e que no fundo este projeto do Liceu Camões é uma tentativa de responder a esses mesmos desafios mas quando falamos do património educativo e da cultura escolar e desses diferentes objetos de património nós estamos a colocar na posição de defesa e da defesa de processos de inventariação classificação organização preservação e valorização do património educativo e também da sua difusão porque esse património tem que ser conhecido para se poderem estudar as práticas e os cotidianos escolares através dos documentos e dos objetos inserindo-os nos rituais em que foram utilizados porque o património tem uma relação esses elementos do património têm uma relação essencial com o currículo com as metodologias que foram desenvolvidas pelos professores em vários períodos históricos e com a própria história das disciplinas escolares este património não é um património isolado num país porque ele pertence a um contexto internacional e nós vamos encontrar enfim os mesmos documentos e os mesmos objetos em estudos efetuados noutros países e em outras geografias os elementos do património sejam os objetos sejam os manuais sejam enfim os próprios equipamentos inserem-se num processo de produção circulação e apropriação de modelos culturais e pedagógicos que são transnacionais e que estão marcados pelo desenvolvimento tecnológico são objetos que viajam tal como as ideias também viajam entre diferentes locais e que muitas vezes são locais de produção e que depois viajam até aos locais onde são interpretados apropriados e utilizados pelos agentes educativos nomeadamente pelos professores conhecer o património e valorizá-lo é no fundo também promover uma educação patrimonial com base no património educativo e é um exercício que nós devemos fazer com os nossos alunos numa perspectiva de educação para a cidadania e de formação pessoal e social dos nossos alunos com o património podemos estabelecer também laços entre gerações os objetos materiais convocam as memórias das antigas gerações despertam os discursos acerca das formas como vivenciaram os seus cotidianos escolares e portanto constitui um estímulo ao diálogo e constitui e eu acho que isto aqui é absolutamente fundamental através desse diálogo o enraizamento dos jovens num passado que chega até ao presente por via dos objetos materiais e das memórias das pessoas que usaram ou usam ainda esses elementos do património por outro lado o património também dá visibilidade a um elemento que nos é comum que nos une e que constitui um fator estruturante na vida de todos nós que é escola porque todos nós passamos pela escola e que é fundamental para a fixação da memória e a construção de identidades não sei se estou a hospital ao meu tempo professor Joaquim pode continuar por isso está bom sim pode continuar a voltar eu estou quase a terminar só gostaria agora de tentar equacionar alguns desafios que nos colocam na sociedade atual e do qual o património educativo e a cultura escolar e material fazem parte nós vivemos um mundo em disruptura cultural porque grande parte dos nossos professores são professores que têm uma educação que nós chamaríamos enfim tradicional seguindo modos que estão estabelecidos e que se deparam com alunos que são nativos digitais os seus polegares estão mais adaptados a digitar as teclas do telemóvel do que provavelmente a pegar no lápis e a escrever e portanto esta cultura digital que é a cultura dos nossos alunos que nasceram e cresceram e se desenvolvem nesse mundo digital coloca desafios muito grandes aos professores e provoca também uma situação de disruptura cultural em que de facto é necessário promover alterações a que os professores sentem-se obrigados ou com a necessidade de responder a essas alterações a adaptar as suas próprias estratégias e a sua atividade profissional e portanto este é um desafio que temos que repensar e que temos que tentar responder por outro lado o património educativo também deve assumir-se como um elemento da educação patrimonial porque essa educação patrimonial de valorização do passado de valorização da nossa herança e de enraizamento das novas gerações naquilo que é o próprio legado que vem que a sociedade quer transmitir pode começar exatamente com o património que existe nas escolas e nesta perspetiva como eu já referi anteriormente é importante o diálogo entre gerações e a importância que a herança cultural tem nesse mesmo diálogo portanto estamos aqui de facto num mundo que vive em rede num mundo complexo onde por vezes as formas como pensamos e as formas como equacionamos os problemas atuais se colocam de uma forma muito líquida ou mais do que líquida e que é importante pensar esses problemas densificá-los e tentar dar respostas que sejam respostas que valorizem a formação que valorizem a criação de um pensamento o desenvolvimento perdão o desenvolvimento de um pensamento crítico e de atitudes responsáveis na vivência de todos numa sociedade mais democrática mais justa mais igualitária e mais inclusiva portanto eu acho que nós estamos perante o esboruamento das identidades que esse esboruamento das identidades nos obriga a repensar as formas como podemos contribuir para que cada um construa essas mesmas ou essas mesmas identidades e portanto possa na verdade assumir uma posição mais crítica mais construtiva mais cívica numa sociedade que pensamos que concebemos como uma sociedade democrática e em que a nossa missão é também uma missão de educação dos nossos alunos para que eles possam ser participantes ativos críticos dessas sociedades democráticas e em que a paz é absolutamente fundamental e a convivência entre as pessoas também no respeito pelas suas diferenças e na capacidade de construir culturas que sejam verdadeiramente culturas inclusivas obrigado muito obrigado professora Maria João mais uma vez eu renovo aqui os nossos agradecimentos por essa conferência que destaca aqui o patrimônio escolar e as questões da memória identidade e pertencimento a partir do seu estudo da preservação e da difusão de toda essa materialidade e mesmo a imaterialidade da cultura escolar temos algumas perguntas dos ouvintes que eu vou destacar e quero inicialmente também fazer a seguinte questão tenho lido nos seus artigos seus primeiros artigos publicados em periódicos em Portugal mas também aqui no Brasil mais ou menos um diagnóstico das condições de preservação desse patrimônio educacional do Portugal então interessado claro nos limites aqui de uma conferência nas questões comparativas com o caso brasileiro de entender algumas palavras com relação ao estado atual algumas questões relacionadas fora de projetos tão exitosos que a senhora acabou de nos apresentar em geral especialmente dentro dos espaços escolares portugueses qual é a situação e como institucionalmente tem sido valorizado ou qual o estado em geral de conservação desse patrimônio então seria essa uma das questões outra outra questão professora percebi a partir de todo esse trabalho de preservação que tem ocorrido de forma muito exitosa e exemplar em Portugal por pesquisadores inclusive que a senhora acabou muito bem destacando aqui pioneiros desse trabalho em Portugal e a senhora mesmo saber um pouco né diante desses desafios inclusive que a senhora acabou de nos apresentar quais tem sido os objetos de maior interesse a partir dessa materialidade e imaterialidade do patrimônio histórico escolar ou educacional preservado então eu vou deixar que a senhora livremente possa falar um pouco desses dois aspectos e em seguida estou aqui a rolar as questões formuladas pelos ouvintes e passarei na segunda parte muito bem então eu talvez responda primeiro à segunda questão quais os objetos que têm suscitado maior interesse por parte dos investigadores e aí este interesse dos investigadores está muito relacionado com os próprios interesses dos investigadores não é? Na verdade há um interesse grande pelos manuais escolares os investigadores têm tendência a valorizarem bastante o estudo dos manuais escolares aliás em relação com enfim projetos que se têm vindo a desenvolver com Espanha principalmente com um projeto muito grande de manuais uma plataforma mesmo de manuais que existe em Espanha que é Humanos e que nós temos desenvolvido projetos com os nossos colegas espanhóis com a Gabriela Ossene Barro com a Kira Mahmud e portanto de facto temos vindo a desenvolver bastantes investigações mais sobre os manuais escolares depois há um conjunto de pessoas que se interessam em especial pelos materiais didáticos em função daquelas que são as suas áreas disciplinares estou-me a lembrar por exemplo da Catarina Leal que desenvolveu a sua dissertação de mestrado já há alguns anos sobre os materiais para o ensino das ciências e aliás ela é hoje a coordenadora do projeto do Liceu Camões portanto eu gostaria de destacar a sua continuidade nesta área do estudo e da preservação do património e portanto é muito em função desses interesses não é por exemplo estou a pensar numa pessoa de matemática que está interessada particularmente nos manuais de matemática Ana Bela Teixeira na régua de cálculo e noutros materiais para o ensino da matemática e portanto a Lígia Peninte que eu já fiz referência também se interessava particularmente sobre acho que por acaso não era a área dela mas interessava-se particularmente sobre o ensino das artes visuais nomeadamente do desenho e sobre os materiais que suportavam esse tipo de ensino e portanto aqui de facto o interesse vem muito daquilo que são as hipóteses de investigação que as próprias pessoas desenvolvem como tem sido não sei se respondi à questão como tem sido preservado o património no fundo nós não temos uma política de preservação do património o património é ou é um património que está nos museus e eu aqui estou a pensar nomeadamente nos museus de ciência e de técnica das universidades que aí sim estão verdadeiramente acondicionados segundo regras científicas que correspondem à organização dos museus e depois o património está nas escolas onde sempre esteve no sentido no sentido de que faz parte da própria configuração dessas escolas principalmente dos liceus e das escolas técnicas e portanto a sua preservação é uma preservação que depende também muito da vontade das próprias direções das escolas e das dos interesses dos professores na sua preservação o ministério da educação também fomenta essa preservação nomeadamente dos arquivos escolares e das bibliotecas históricas porque tem funcionários que podem dar algum apoio mas também não consegue chegar a todas as instituições e por outro lado os materiais aquilo que nós chamamos os acervos museológicos que são os objetos materiais também dependem muito da própria importância que lhe é atribuída por essas mesmas escolas eu diria de uma maneira geral que aquilo que acontece é que os professores e as direções das escolas estão são eles os protetores e são eles que protegem esses materiais que estão nas escolas há aqui um problema em Portugal foi o facto da rede escolar ter sido objeto de um conjunto das escolas terem sido objeto de intervenções para a remodelação arquitetónica das escolas e enquanto as obras decorriam perderam-se muitos materiais porque foram retirados do sítio em que estavam para as obras se realizarem e depois deveriam voltar aos locais onde estavam o que aconteceu aqui é que os relatos que nós temos dos professores é que em algumas escolas os professores tiveram que tomar uma atitude de defesa desse património tendo eles supervisionado a forma como o património quer os documentos de arquivo quer os objetos eram acondicionados de forma a depois voltarem no final das obras portanto estamos aqui num movimento que não há uma legislação conforme para a preservação do património mas eu diria que há uma sensibilidade por parte dos agentes educativos para garantirem de uma forma geral a preservação desse mesmo património não sei se respondem às questões respondeu sim então dá inclusive para a gente dialogar e ver essas perspectivas comparativas não é às vezes muito próximo também do caso brasileiro eu quero então passar para a segunda parte e ler para a senhora algumas questões que os ouvintes postaram aqui no chat algumas inclusive que a senhora teve a oportunidade no decorrer da apresentação mesmo agora abordar alguns aspectos Mary Jones Ferreira ela ela tem interesse em saber com relação dos impressos escolares estudantis sua presença nos museus escolares em Portugal se há presença desse material em que estado como se configura os impressos escolares nos museus escolares em Portugal então eu acho que é melhor que a gente vá passo a passo que se há volume no caso dos impressos escolares e estudantis penso que se refere a jornais escolares aquilo que nós em Portugal designamos jornais nós falamos a mesma língua mas por vezes temos significados diferentes para as palavras e eles podem se encontrar de facto em museus escolares mas eu diria que talvez seja mais fácil encontrá-lo nos arquivos escolares porque são documentos em papel na sua forma tradicional e portanto tenderíamos a preservá-los nos museus perdão nos arquivos escolares isso não impede que haja exemplares de impressos escolares estudantis em alguns museus que podem ter encontrado nos acervos das escolas e ter guardado de facto exposto nesses mesmos museus escolares em princípio deviam estar na biblioteca nacional porque em princípio deve-se depositar na biblioteca nacional um ou dois exemplares de cada publicação mas não é garantido que isso aconteça no entanto existe em Portugal um livro muito importante manual que é o reportório da imprensa agora não tenho de cor o título mas poderei depois enviar a referência bibliográfica o reportório da imprensa pedagógica que é uma obra coordenada pelo António Nova em que há uma ficha para muitos jornais de natureza educativa e pedagógica incluindo jornais escolares e aí pode ser feita uma pesquisa sobre os jornais escolares que possam existir de que havia conhecimento quando a obra foi elaborada porque eu de facto já trabalhei em jornais escolares e encontrei aí as referências para tal e é uma obra fundamental para nos orientar nesse sentido eu posso depois enviar a referência do reportório ok pois bem Anne Cabral Anne Emílio Cabral o interesse dela com relação à preservação quais são os profissionais que atuam nesse trabalho que a gente tem visto dentro dessa preservação do patrimônio as questões muito multidisciplinar então é interessante saber quais são esses profissionais ligados a esses projetos e como dentro desses projetos se articula essas técnicas e métodos da própria guarda ou preservação documental com a pesquisa em história da educação nós não temos uma formação específica para as pessoas trabalharem com nestes projetos de preservação quem trabalha nestes projetos de preservação são fundamentalmente os professores das escolas que se interessam pelo tema e portanto constituem equipas para formar um projeto nas escolas e desenvolvem esse mesmo projeto nas escolas depois podem pedir o apoio ao Ministério da Educação que tem um corpo restrito portanto pouco numeroso de técnicos de arquivo ou de técnicos de museologia ou de bibliotecários que depois podem tentar responder aos problemas que as escolas apresentam mas aquilo que acontece na verdade é que os professores que querem desenvolver estes projetos de preservação assumem também a necessidade de ter uma formação eu não diria que é autodidata mas procurar a formação necessária do ponto de vista técnico para desenvolverem estes procedimentos de preservação o Ministério da Educação quando fez aquele projeto de inventariação e digitalização do património material das escolas deu ações de formação para se poder exatamente desenvolver estes projetos nas escolas mas é algo que não teve continuidade depois no futuro de qualquer forma tem os seus próprios funcionários os seus próprios técnicos que dão apoio às escolas nessas tarefas Pois bem professora antes de passar a próxima questão eu quero dizer a senhora informar ressaltar aqui os cumprimentos que tem sido dirigido a senhora aqui no chat por pesquisadores pesquisadoras ligadas a essa temática do patrimônio histórico educacional tanto aqui de Sergipe como de outras partes do Brasil fizeram questão de salientar a importância desse momento também estudantes e demais demais ouvintes eu não vou declinar o nome de todos até para não deixar de não esquecer alguém mas quero registrar aqui e também já em nome do evento agradecer a audiência de todos esses colegas pesquisadores estudantes interessados nessa importante temática que é a preservação e as questões ligadas ao patrimônio histórico educacional Andres Andrade ela pergunta um ponto que também tem sido importante questionar aqui no aqui no Brasil mas acredito que também Portugal que a respeito né diante das belíssimas importantes iniciativas de preservação do patrimônio educativo que a senhora acabou de apresentar se essas como são né como tem sido como tem sido o apoio financeiro ou se há um apoio sistemático do governo português para essas ações não isso é uma resposta muito muito simples não há o governo português não desenvolve apoio financeiro sistemático para essas ações o património é um património que existe nas escolas e portanto é da responsabilidade das escolas embora na verdade esteja sob tutela do Ministério da Educação e o apoio que o Ministério da Educação dá é através dos seus funcionários do arquivo central do Ministério da Educação da Biblioteca Histórica do Ministério da Educação e portanto esses técnicos podem dar apoio apoio às escolas os projetos das escolas não têm apoio financeiro direto os projetos das escolas têm o apoio das direções das escolas que podem custear dentro do seu orçamento esses mesmos projetos no caso de do projeto do Liceu Camões que é um projeto que está agora no seu segundo ano as professoras que estão a coordenar esse projeto têm algumas horas do seu horário para dedicarem ao projeto portanto não estão totalmente libertas das funções letivas dão algumas aulas mas têm horas para dedicarem ao projeto só como são militantes da preservação do património dão muito mais ao projeto do que as horas que na verdade têm para essa finalidade não é? Nós podemos candidatar-nos a projetos nacionais ou internacionais no âmbito da preservação do património mas somos nós na universidade que podemos candidatar que podemos nos candidatar a esses projetos e depois associar às equipas ou incluir-nos equipas de investigação os professores que demonstram os seus interesses por esses mesmos projetos foi o caso do projeto que eu referi entre 2010 e 2013 foi financiado pela pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que é a agência que financia a investigação em Portugal e também há projetos em que nós estamos incluídos e que são projetos internacionais com outros países europeus nomeadamente com a Espanha e com a Itália e portanto é mais neste sentido que nós conseguimos canalizar financiamento para a preservação do património porque o governo do ponto de vista do património não tem uma política definida e sistemática para a sua valorização por vezes foi em 2010 na comemoração da República que houve uma grande exposição sobre património educativo portanto houve uma grande exposição sobre a educação republicana de que foram postos em exposição alguns dos materiais que eu aqui disponibilizei e havia a ideia de constituir um museu da educação em Portugal com esses materiais dessa exposição mas isso não foi para a frente o governo muda e as intenções também mudam e depois quando o governo do mesmo partido volta já há outros problemas para resolver e portanto andamos sempre a reboco dos problemas da própria sociedade e do país e o património vai ficando nas mãos daqueles que ainda consideram a sua importância também de certa forma uma similaridade com o que enfrentamos aqui uma falta de um apoio sistemático de uma política mesmo de preservação desse património que aqui estamos a discutir Aristela Aristides Lima ela pergunta sobre o diálogo já que tem sido nesses projetos trabalho interdisciplinar como tem sido no caso de Portugal o diálogo entre diferentes especialistas os arquivistas bibliotecários e mesmo outros tantos pedagogos e tantas outras formações como tem sido esse diálogo entre esses pedagogos nessas ações de preservação especialmente nas instituições escolares ou educativas este diálogo entre diferentes especialistas é mais um diálogo entre professores de várias áreas disciplinares do que um diálogo com arquivistas ou com bibliotecários nós temos um diálogo preferencial nós os professores que trabalhamos com o património temos um diálogo preferencial com os arquivistas do Ministério da Educação que são especialistas nestes arquivos que têm uma natureza específica e própria que é a educação que é uma natureza específica embora o tratamento dos documentos seja universal e portanto os documentos dos arquivos escolares também devem corresponder às mesmas técnicas e aos mesmos métodos e às mesmas técnicas e com os bibliotecários acontece a mesma coisa os bibliotecários com quem preferencialmente nós nos articulamos é com os bibliotecários do Ministério da Educação ou de escolas que têm bibliotecas mais robustas digamos assim eu aqui gostaria mais uma vez de retomar aquele trabalho que foi feito pela Isabel Sanches de reconstituição da primeira biblioteca pedagógica portuguesa porque a Isabel era foi agora já está aposentada foi bibliotecária do Ministério da Educação portanto ela era bibliotecária dirigia os bibliotecários da Biblioteca Histórica do Ministério da Educação e portanto quando ela reconstitui na verdade a primeira biblioteca pedagógica ela fala porque tem à sua disposição na Biblioteca Histórica do Ministério da Educação um conjunto diversificado de bibliotecas que tinham vindo de várias escolas e muitas delas tinham recebido ao longo do tempo os livros que tinham viajado dessa biblioteca inicial para as diferentes bibliotecas das escolas e portanto ela faz um trabalho notável de reconstituição dessa biblioteca porque tinha os livros e portanto podia perceber através dos carimbos das marcas de leitura das cotas que pertenciam a essa biblioteca inicial e além disso estava em relação com outras bibliotecas a nível internacional de outros países para poder procurar nos catálogos dessas bibliotecas os elementos bibliográficos necessários para reconstituir para fazer a reconstituição dos livros que compunham a Biblioteca do Adolfo Coelho eu não sei se Laísa me informa se tem mais alguma alguma questão dos ouvintes acredito que não então então eu quero professora renovar os nossos agradecimentos em nome do evento também dos coordenadores do evento professor Cristiano meu nome professora Laísa professora Rízia e também das universidades que apoiam esse evento a Universidade Federal do Sergipe a Universidade Tiradentes através dos seus respectivos programas de pós-graduação em educação e renovar também aqui nossos agradecimentos às entidades que nos apoiam a PED a Sociedade Brasileira de História da Educação Academia Sergipana de Educação a Cátedra Marquês de Pombal na UFES e demais apoios deixando aqui o nosso registro e agradecimento aos nossos ouvintes as importantes questões formuladas a todos os pesquisadores Sergipe Brasil de Portugal e de outras partes que porventura estejam nos acompanhando então professora leve o nosso abraço a todos os colegas pesquisadores portugueses e dizer agradecer a forma gentil e o nosso pronto atendimento e o aceite de estar aqui dialogando com os pesquisadores brasileiros em torno dessa temática que tem sido uma preocupação nossa e o eixo desse nosso segundo encontro Sergipano de História da Educação eu é que apenas dizer umas palavras finais para expressar o meu agradecimento pelo vosso convite de novo e para expressar também a enorme satisfação que foi estar aqui convosco neste diálogo acerca do património que é uma temática absolutamente fundamental na construção de uma sociedade democrática e desejar muitas felicidades à continuação do evento e muitas felicidades ao Brasil no futuro a partir de janeiro muito obrigado professora então agora eu passo a palavra a Laísa que vai falar continuidade de informações sobre a continuidade do nosso evento e vai encerrar a sessão primeiro dizer que foi uma aula espetacular então gratidão a professora Maria João Mogaro pela participação conosco hoje agradecer também a participação do professor Joaquim na mediação dessa mesa e convidá-los para continuarem acompanhando a programação do evento hoje à tarde e à noite nós teremos a apresentação das comunicações horárias amanhã às 10 horas nós teremos uma mesa redonda que vai tratar sobre acervos pessoais e história de educadores essa mesa ela terá como conferencistas a professora doutora Maria Tereza Santos Cunha da UDESC a professora doutora Lia Machado Fialho da Universidade do Ceará o professor doutor Cristiano Ferronato da UNIT e contará com a mediação do professor doutor Jorge Cavalho do Nascimento para mais informações vocês podem acessar o site do evento ou nosso Instagram arroba encontro sergipano história da educação e até mais e até mais e até mais